Ah, começou a gravar. Agora foi. Cadê a janela? Janelinha. De nada de telinha. Ah, tem um pessoal com nome estranho aí, hein? Tio Gil vai pedir para se identificar já já. Bom dia, Tio. Bom dia. Agora está indo, né? Tá aparecendo José Mário para mim, por causa que eu não loguei do meu pai, tá? Sou lá do meu pai. É, mas aí tem, ó, o Pedro, o Tio Gil mandou trocar. Apareceu agora a nossa correria. Apareceu aí. É complicado. Tio Gil, eu vou puxar orelha aí. Tá? Deixa eu ir lá para a gente começar a compartilhar a tela. Já apareceu para vocês, não já? Já. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Para a gente fazer a correção do 11 ao 15, né? Deixa eu só me organizar aqui. Aí, a folhinha está aparecendo para todo mundo, não está? Está. Joinha, joinha. Então, vamos lá. Hoje são 18? É... 18. 18 do 2. Matemática da turma, 61. Correção dos problemas. Corrigimos até o número 10. Vamos começar do 11, não é isso? Confere aí, gente. Sim. Vamos lá. Começando no número 11. Todo mundo tem até 11? Eu não desci a tela, né? Brincadeira. E vocês também nem vão me avisar, hein? Poxa. Deixaram na pista agora, hein? É no 11 é o 15, né? Que eu passei? Sim. Então, vamos lá. Sim. É o que diz o número 11 aí. Um comerciante vendeu meia dúzia de livros a R$25,00 cada um. Com o dinheiro obtido, comprou cinco latas de tinta para reformar sua livraria. Quanto custou cada lata de tinta. Então, vamos lá. Meia dúzia de livros. São seis livros que custaram R$25,00 cada um. Então, seis vezes R$25,00. Certo? Para saber quanto ele arrecadou. Aí, vamos lá. Seis vezes cinco, R$30,00. Vão três. Seis vezes dois, R$12,00. Com três, R$15,00. Então, ele arrecadou R$150,00. Com esse dinheiro, ele comprou cinco latas de tintas. Ou seja, R$150,00 dividido por cinco para saber o preço de cada tinta. Certo? Então, vamos dividir. Quinze dividido por cinco. Três. Sobra zero. Baixa o zero. Não dá para dividir. Zero no quociente e fecha a conta. Então, isso é o que está pedindo, né? Quanto custou cada lata de tinta? É a resposta. Cada lata. Custou R$30,00. Com alguma dúvida nessa, gente? Sim. Não? Não. Então, vamos que vamos. Número doze. Passou. Oi. A gente já fez aonde. Não entendi. A gente já corrigiu aonde. Não, corrigimos até a dez, filho. A onze eu não tinha corrigido, não. Doze. Para cobrir o telhado de uma casa, Márcio usou 274 telhas. Quantas telhas deverá usar para cobrir cinco casas iguais? E aí, pessoal, você é mole, né? 274 vezes cinco casas, certo, gente? Cinco. Então, a gente vai fazer. Cinco vezes quatro, vinte. Vão dois. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Com dois. Trinta e sete. Com três. Cinco vezes dois, dez. Com mais três, treze. São mil trezentas e setenta telhas. Confere. Posso pular para três? Trinta e setenta telhas. Circular aqui o número da questão para não embolar. Número treze. Bolezinha. Numa divisão. Ah, essa aí foi que eu pedi para vocês darem uma alterada, né? Botar numa divisão exata. Todo mundo escreveu? Lembram disso? Eu pedi para colocar numa divisão exata, né? Porque na conta de dividir é isso aqui, ó. O dividendo eu não sei. Aí está dizendo que o divisor é seis. O quociente é quarenta e três. E quando eu falo que a divisão é exata, tá? A gente diz que o resto é zero. Então, para eu achar o dividendo, basta multiplicar aqui, ó. Quarenta e três vezes seis. Tá bom? Aí quarenta e três vezes seis. Seis vezes três, dezoito. Vai um. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Com o que foi? Vinte e cinco. O dividendo é duzentos e cinquenta e oito. Tá? Dividendo. Porque se eu falo, tá? Que a divisão não é exata, o resto poderia ser qualquer número de um até cinco. Certo? De zero até cinco. Perdão. E com isso, o dividendo também aumentaria. De duzentos e cinquenta e oito, ele podia ser duzentos e cinquenta e oito mais um, mais dois, mais três, mais quatro, ou mais cinco. Dependendo do resto que tivesse sobrado. Entenderam? Então, para eu saber o dividendo, eu preciso saber o resto também. Tá? Por isso que eu falei numa divisão exata. Quando eu falo divisão exata, a gente já sabe que o resto é zero. Então, vamos lá. Dividendo é igual a duzentos e cinquenta e oito. E resto é igual a zero. Tá bom? São as duas informações que estão pedindo aí no problema. Ok? Ficou alguma dúvida nessa questão, pessoal? Não. 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 Posso ficar tranquilo? Todo mundo entendeu? Essa questão do resto. Dividendo. Fala, Rian. O que foi? Eu botei diferente. O que você fez? Mas, eu botei assim, de geral, né? Mil trezentos e setenta deles para com ter cinco casas iguais. Mas a gente já está na treze, cara. Não, eu tenho. Mas essa, na minha dúvida... Não, tudo bem. Não tem problema nenhum, não. Ah, também? Você colocou só uma resposta mais comprida, não tem problema. O que importa é o número que você colocou. Mil trezentos e setenta deles. Tá bom? Eu também não estou conseguindo falar direito. Aí eu vou botar os dados, tá? Tá bom. Vamos lá. Número quatorze. Para se construir quinze casas iguais, foram utilizadas... Oito mil quinhentos e oitenta tijolos. Quantos tijolos foram usados, em média, né? Em cada casa. Então, se são quinze casas... Mil setecentos e oitenta seis. Não, não pode ser. São quinze casas. Então, eu tenho que pegar oito mil quinhentos e oitenta tijolos e dividir para quinze casas iguais. Quando eu divido por quinze... Então, vamos lá. Eu tenho que dividir oito mil quinhentos e oitenta tijolos em quinze casas iguais. Tá? Então, vamos lá. Oitenta e cinco dividido por quinze dá cinco. Cinco vezes quinze dá setenta e cinco. Para oitenta e cinco sobra dez. Baixo oito eu fiquei com cento e oito. Cento e oito na tabuada do quinze dá sete. Sete vezes quinze dá cento e cinco. Cento e cinco para cento e oito sobram três. Baixo o zero. Resposta da treze, duzentos e cinquenta e oito dividendo e o resto zero. E, ó. Então, vamos lá. Sobrou trinta dividido por quinze. São dois. Dois vezes quinze, trinta. Para trinta, zero. Então, quantos tijolos foram utilizados, usados em cada casa? Quinhentos e setenta e dois. Foram usados quinhentos e setenta e dois tijolos. Em cada casa. Beleza? Alguma dúvida? Não. 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 Bom, agora nós devemos ir para o número quinze, né? Não. Posso tirar o quatorze da tela? Sim. Pode. Um. Sim. Um. Lá. Número quinze. Uma creche com duzentos e dezesseis crianças recebeu três caixas com vinte e quatro maçãs em cada uma. Três caixas com vinte e quatro maçãs. E doze caixas com uma dúzia de maçãs cada uma. Essa quantidade de maçãs é suficiente para todas as crianças da creche? Não sei. Vamos ver, né? Então são três caixas com vinte e quatro, mais... Vai virar tipo uma expressão numérica, né, gente? Três caixas com vinte e quatro, mais doze caixas com uma dúzia. Que são doze, né? Aí quer saber se dá o total para as duzentas e dezesseis crianças. Vamos verificar? Então tem que fazer três vezes vinte e quatro. Três vezes quatro, doze. Vai um. Três vezes dois, seis. Com um, sete. Setenta e dois. Mais doze vezes doze. A gente pode fazer num rascunho. Vai aqui no cantinho, ó. Doze vezes doze. Doze vezes dois, quatro. Doze vezes um, dois. Um vezes dois, dois. Um vezes um, um. Somando nós temos quatro, quatro, um. Cento e quarenta e quatro. Então é só colocar aqui, ó. Cento e quarenta e quatro. Que é o resultado do doze vezes doze. Agora eu vou somar. Setenta e dois com cento e quarenta e quatro. Duzentas e dezesseis. Exatamente o número de crianças da creche, né? Então essa quantidade de mansões é suficiente para todas as crianças da creche? Sim. 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 Quantas crianças, quantas dessas maçãs cada criança poderá receber? Cada criança receberá uma maçã. Cada criança receberá uma. Isso aí. Cada criança receberá... Uma maçã. E por último, sobrará alguma maçã? Não sobrará maçã. Não sobrará maçã. Beleza? Aqui a gente encerra a nossa correção. Aí, pessoal, eu não vou dar prosseguimento nessa atividade. Eu sei que tem mais exercício aí. Só que o tio... Não vai continuar. Tá? Que eu achei melhor a gente começar a trabalhar... Com probleminhas. Com probleminhas, perdão. Com expressões numéricas, desculpa. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar uma tela com algumas expressões que eu preparei... Pra gente dar uma relembrada. Pra gente não ficar muito preso somente nos probleminhas, né? Então, enquanto isso... O que eu vou fazer? Eu vou parar de partilhar essa tela. Tá? Vai sumir aí. Sumiu já, né? Sim, sumiu. E eu vou colocar uma outra telinha aí pra compartilhar. Pra apresentar pra vocês, né? Vamos ver se agora vai rapidinho. Já foi, né? Nunca foi tão rápido, viu? Foi. É pra copiar isso? Sim. Faça o cabeçalho? Faça. Faça o cabeçalho. Data de hoje, tá? Expressões numéricas. Perdão. Exercícios. Resolva as expressões numéricas. Tá dando pra todo mundo chegando, tá? Um. Beleza. Todo mundo lembra aquelas regrinhas, a sequência pra fazer as expressões numéricas? Sim. Lembra, o que que a gente faz primeiro na expressão numérica? Hein? O que que a gente faz primeiro na expressão numérica? Ninguém vai responder? Ninguém vai responder? A expressão possui apenas as quatro operações, o que que a gente faz primeiro? Tem uma ordemzinha, não tem? A gente pega... Se for de divisão, não faz o primeiro. É, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá? Multiplicação e divisão primeiro na ordem em que aparecerem. Tá? Se a primeira operação que aparecer for uma multiplicação, a gente faz a multiplicação. Se for a divisão, tem que fazer a divisão. Tá? Entre multiplicação e divisão, a gente faz a primeira que aparece. Não tem nenhuma, tem preferência sobre a outra. Do mesmo jeito com a adição e subtração. Mesma coisa. Tá? Depois da multiplicação e divisão, a gente vai fazer a adição e subtração. Então, primeiro a gente vai matar todas as multiplicações e divisões da expressão, para depois fazer a adição e subtração. Tá? Só que, quando tem parêntese dentro da expressão, a gente precisa resolver primeiro os parênteses, né? Independente da conta que tem lá dentro. Se tiver uma conta de mais e uma de vezes do lado de fora, eu tenho que resolver primeiro o parêntese. Quando eu eliminar o parêntese, aí sim eu resolvo que está do lado de fora. Oi, quem me chamou... Professor, pode fazer a expressão com caneta? Não, faça uma lápis, é melhor. Tá bom. Copie a caneta na hora de responder, responder tudo a lápis. Tá? Não é que dá tempo de todo mundo copiar tudo. Posso já baixar um pouquinho para aparecer as últimas de baixo? Sim. Não vai atrasar ninguém. Pelo menos o enunciado não pode cortar? Todo mundo, tá bom? Maria Augusta que está copiando. Tudo bem? Posso baixar um pouquinho? Só para aparecer as últimas de baixo, ó. Aí só vai até a DTH, amigo. Só vai até a DTH? Viu, tio, é bonzinho? Só vai até a DTH. Onde aparece esse sublinhado aí é aquela questão da coleção do Word, tá? É porque, tá vendo? Quando tem dois pontos depois, ele fala que não tem que ter espaço. Só que não é dois pontos da ortografia, né? A gente não está falando da língua portuguesa. A gente está falando de matemática, linguagem matemática. Então, eu preciso dar um espaçozinho para o sinal de divisão não ficar colado no número. Por isso, ele vai aparecer um sublinhadozinho aí. É corretor do Word mesmo, tá? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Amém. Amém. Tio. Oi. Essas expressões é para casa ou fazem aula? Olha, eu queria que vocês começassem a fazer agora. Se não der tempo, pode terminar em casa. Tá. Eu gostaria que vocês começassem a fazer logo. Então, eu vou ajudar vocês a depois. se já heirificar me ligado, maldade os matos doowners. Amém, eu não quero só purolleiros. Vamos mirar aqui a próxima. Gamos de cá e de ney, eu vou, Vamos nos filmar. Por favor, a favor. eu quero falar. Oi, alguém te chamou? Professor? Oi? Hoje o pai tem tarefa pra casa? Foi o que eu falei sobre essa aí. Se der tempo de terminar de fazer, beleza, ficou pra aula. Se não der tempo, vocês vão terminar em casa, vai ficar pra casa. Ah, então, se a gente conseguir fazer essa daqui em aula, não vai ter tarefa de casa, não? É, cara, eu acho que não dá tempo de terminar em aula, olha a hora já. Ah, ok, só pra perguntar mesmo. Entendeu? Entendi. Tchau. 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 Obrigado. 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 E aí, Amores, todo mundo conseguindo fazer? Sim, eu estou respondendo a dizer. Não está entendendo? Não, estou respondendo, sim. Ah, respondendo, beleza. Estou de bola. Mas estão conseguindo fazer direitinho, né? Sim. Professor. Oi. Você faz com a A, que eu não estou entendendo. Não entendi. A letra A. O que tem a letra A? Fala. Não está entendendo. Não entendeu? Não entendi. É isso, Rian? É. A letra A é uma expressão numérica, Rian, como eu falei para vocês. Vocês têm que fazer primeiro as contas de multiplicação e de divisão. Então, você vai fazer aí, logo na primeira linha, você pode fazer o 4 vezes 3. E lá no final, o 3 vezes 5. O restante você vai repetir tudo. Entendeu? Aí, depois, na outra linha, você vai começar fazendo adição e subtração. Aí, vai fazendo na ordem. Primeira conta que ficou. Aí, na outra linha, faz a segunda. Na outra linha, faz a terceira. E assim vai, até acabar. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, vou parar de apresentar a tela, tá? Tá bom, print. Eu tirei print, tio. É, só vai até a letra H. Acredito que todo mundo já tenha copiado, né? Sim, eu comprei. Sim. Vamos lá, vou parar de partilhar a tela. Não tem ninguém copiando não, né? Não. Pronto, sumiu a apresentação. Vou parar de gravar logo. Vocês têm aula de que professor agora? Artes. Artes. Tchau. Tchau. Tchau.